Música Você já parou para pensar qual a origem do nome da sua cidade? Ou da sua rua? Ou até mesmo das expressões que usa diariamente? Pesquisadores da UFO lançaram em 2018 um dicionário que explica o significado de termos indígenas que usamos no Triângulo Mineiro. Música Eu diria que é um dicionário, assim, porque nós no museu sempre fomos procurados por curiosidades várias, né? As pessoas eram curiosas para saber o significado do nome da sua rua, do seu bairro e saber se era de origem indígena. Nomear um lugar tem muito a ver com você pertencer àquele lugar. Então vamos pensar assim, quando você tem um povo que vive naquele lugar, no caso, um povo indígena de origem Tupi-Guarani ou Tupi, e ele tem aquela língua dele, se chega uma outra pessoa e aprende, no caso, por exemplo, os jesuítas, quando vieram e tiveram contato, né? Os primeiros contatos com os povos Tupi, eles aprenderam a falar o Tupi. E a partir daí, quando esses portugueses desbravaram o interior do país e foram fazendo, por exemplo, as bandeiras, né? E todas as explorações que eles fizeram, eles aproveitaram para nomear os espaços onde eles estavam com esses nomes dessa origem. Um exemplo é a palavra mutirão, que é de origem Tupi. Quando você fala, vamos fazer um mutirão, a própria palavra é auto-explicativa, você já sabe o conceito. Agora, se você for traduzir para o português, você vai ter que lançar a mão de 10, 11, 12 palavras para atribuir significado ao termo. A exemplo do rio Berabinha, que nós temos aí, que vem da palavra uberaba, que significa água brilhante, água cristalina. Miraporanga, Itapuirama, distrito de Uberlândia. Então, nós temos aqui, miraporanga vem de mirá, que é gente, que vem de uma língua geral amazônica. E poranga, que significa belo e bonito. Então, se você for juntar, é povo bonito, povo belo. Tapuirama, você tem o tapuí, que é uma chopana, né? E o rama, provavelmente, é uma variação de retama, que significa região. Então, assim, para que eles possam estar descobrindo, tendo essa abertura, esse olhar, né? Um pouco mais abrangente com relação ao idioma indígena, ver que não é uma língua morta, né? É uma língua que nós utilizamos muitas palavras, só que, infelizmente, nós não sabemos que a maioria dessas palavras são de origem indígena. Então, o livro é bom, porque ele esclarece isso, tanto para nós profissionais da educação, como também para os alunos aí poderem estar tendo mais clareza em relação a esse assunto. Muitos nomes que, às vezes, os indígenas deram para alguns lugares, você sabe que aquele nome significa aquilo, né? Daquele local. Mas, de onde veio a construção daquele nome, nós não sabemos. Quais os nomes que deram origem àquele? Principalmente as que foram dadas pelos portugueses, porque eles se apropriaram de alguns nomes indígenas. Por exemplo, você vai pegar Itacolomi, que é o nome de um pigo que tem uma montanha ao redor de Ouro Preto. Itacolomi foi o nome dado por um português. E esse nome é uma junção de dois nomes. Ita, Pedra, Colomi, que vem de Curumim, que é menino. Então, você tem um menino de pedra. Então, você tem um significado mais claro. Lambari, por exemplo, nomes de peixes, da fauna, animais, enfim, que são nativos do Brasil, que também podem ser caracterizados. Nomes de flores, né? Nós temos, por exemplo, Potira. Potira significa flor, né? É um nome feminino, mas também é uma flor. Manacá, que é um nome de origem tupi, cujas flores mudam de cor, vão passando do roxo para o branco, né? E é muito comum, inclusive, na nossa região. Esse trabalho é um resgate. É um resgate das nossas raízes mais profundas. Não só da região, mas do país todo. Porque se nós formos pegar as nossas origens, nós temos uma miscigenação muito grande, né? Nós temos aí o negro, o índio, o português, o homem branco. Mas a nossa raiz primordial é o indígena e é o tupi, porque foi o que nomeou. A relação que o homem tem com o nome, ela é muito importante. Ela é definidora, né? Então, foi pensando muito nisso. Eu acho que essa é a grande importância. É um resgate de uma nomenclatura aí que é cultural. Exatamente, ela fortalece a nossa estrutura cultural, nossa base cultural. E que eu acho que é importante também lembrar que é importante as pessoas saberem onde vivem, onde moram, né? O que significa a rua? Por que aquele nome foi dado àquela rua? Por que a importância disso? E isso, de certa forma, leva a pessoa a um sentido de pertença, né? De pertencimento. Esse é o meu lugar, né? E a minha rua significa isso. E eu acho que as pessoas precisam ter essa clareza. E eu acho que as pessoas saberem onde vivem, 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 onde